Oi galera, hoje a gente vai ir para uma alzina, a gente vai ir lá, mas a gente não vai ir lá no fundo, tá? Só no vertedouro, né? É, aí daqui a pouco a gente já volta com você, tá? Tchau! Galera, já estamos chegando, agora a gente já, vocês já podem acompanhar O que é isso? Já está olhando o rio Ah, você vai se abrir de novo por aqui Ah, deve ver o rio Filma assim, rato, não bate Olha, galera Eu lembro, olha, deve ir lá em nome Boa, era, olha como tudo em nome Olha aqui, gente, eu estou de vinho Muito bem, galera Muito bem, galera vai galera chave de grande ou duas? tá virando continuando na nossa viagem viagem não no canal hein deixa o like e deixa o sininho das notificações não já tava até esquecendo hein galera tá bom viu mas o rio foi embora Bruno sabe que o rio foi embora? o rio foi dormir fala não o rio não anda como é que o rio vai sair se ele não anda olha aqui olha bem fechado hein galera olha o céu mostra ali olha o barro galera olha agora vai aparecer o rio porque vai aparecer o rio hein galera vai aparecer o rio vai aparecer o rio vai aparecer o rio daqui a pouco olha o barro ali uma poça olha aqui olha aqui olha que bonito né galera olha aqui olha aqui o que mais acabou o gosquilero? o gosquilero tá amigo será que tá o bicho papão aqui no meio? o gosquilero o gosquilero o gosquilero o gosquilero tudo verdinho né pai o meu patrofale aqui galera aqui não onde a gente tá chegando olha lá já já estamos chegando lá galera rio lá ó já o riozão tá galera que rio grande galera eu vim aqui eu não lembro quando usamos aqui ó quer dizer que eu também tô impressionado né ah eu tô reconhecendo aqui eu tô reconhecendo galera olha lá olha lá uma cachoeira galera uva de baixo 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 Galera, a última vez que a gente vê, a gente pegou um papelão, escorregou-se. Aqui um pouquinho, como a gente vê? Galera, olha como é que fica, galera. Tem um monte de árvores lá no meio. Era para ter árvores lá? Pai, era para ter árvores lá. Ah, tá. Não, não vai entrar aqui. Galera, vamos ver aqui. Vamos, galera. Vamos ver, galera. Olha aqui essa montanha. Galera, aqui tem um barulhão. Olha isso. Está passando água para tudo e qualquer lugar. Deixa eu ver para ir para o malzinho, Rafa. Aqui, Rafa. Vem ali, Rafa. Vem ali, Rafa, Bruno. Aqui, aí. Não, aí tá bom, tá bom. Vai lá, Bruno, um pouquinho. Aqui, aqui tá bom. Galera, o que é que é isso, Bruno? O que é que o Bruno tá vendo? O que é que o Bruno tá vendo? Galera, olha aqui. Nós vai caminhar até lá em cima, lá naquela estrada, lá. Nós vai caminhar. A minha mãe tá vindo de carro ali atrás, viu? A mãe tá indo embora. A minha mãe aqui. A mãe foi embora. Eu posso dizer que tem água no chão. Se a gente cair, já era. Bruno, olha aqui para o pai. Fala para o pessoal se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Rafa, tá legal. Vocês não podem entrar. Vocês não podem entrar. Não, não, não. Fala aqui, Rafa. Aqui é proibida a entrada, tá? Só entrei porque o pai trabalha aqui. É, aqui é proibida a entrada. Mas, entrando a entrada com o meu pai, ele trabalha aqui. Vai lá, Rafa. Ainda vai embora. Quando nós ir embora, nós vamos. Aí nós voltamos por ali. Ainda vai para casa, né Rafa? Olha lá Andando lá com o Rafa Vai aqui os dois, não vai? Aqui Fala Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, Bruno Bruno, fala tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau